Ah, é no pé direito, agora ó, é no pé direito do Arrascaeta, essa visão tá encoberta, temos uma outra espínola, pênalti, bem marcado, foi tocado sim, e a, o início... A nação no Maracanã em todo o Brasil de olho, todo mundo no Premiere, Gabriel, e agora, e agora, Gabriel, bateu pra fora! Ah, ele perdeu, deslocou, tirou de... e agora, e agora, Gabriel, bateu pra fora! Ah, ele perdeu, deslocou... Gabriel, tirou demais! Arão pro Rodinei. Rodinei balança, ataca o Flamengo, Marinho perde a bola, caiu, na boa, Marinho, é com a canhota, ele traz uma, duas vezes, agora bate! Gol! Espaço, o momento certo, frio, seco, bate forte na bola, na bola. Oooooooool! Espaço, o momento certo, frio, seco, bate forte na bola, ela morre no... Seja prevendo a bola, ela não é um campo de Era... Isso já era um campo... Oito... Tchau.